Fala galera, nós aqui pra descarregar, olha o que que tá descendo ali pertinho de nós, ó Cê tá doido Tamo aqui galera, ó Vou pôr os fogos ali no mato ali Tamo aqui na margem da Anguera Carregado Vamos descarregar lá, ali dentro, só que não é nesse galpão não Nós entramos ali na portaria ali, ó Aí é o terceiro galpão, depois desse é o terceiro aí Ô meu Deus do céu Carro, um qualificado Vou fazer um Esse vídeo aí galera, o menino me perguntou aí qual que é a diferença pneu com câmera e pneu sem câmera A vantagem e a desvantagem, pneu sem câmera Ele vai com câmera A vantagem do pneu sem câmera, que se ele furar, ele custa esvaziar dependendo do que ele furar Ele custa esvaziar Agora o com câmera Enfiou um prego, enfiou qualquer coisa e vaza na hora E a desvantagem do pneu com câmera Eu acho vantagem no pneu sem câmera Sem câmera é bem melhor, porque igual eu estou falando Se furar, ele demora a esvaziar, precisa chegar no borracheiro Se enfiar um prego Se eu não tirar o prego Você pode deixar ele até sair no borracheiro que não vaza Agora com câmera não Com câmera se Se enfiar um prego já era Na hora e baixa E outra né, que dependendo da situação Você perde até a câmera né Aí você tem que comprar uma câmera protetor Aí é 110 Lá no bairro lá é 110 né Mas Do A marraçãozinha até ficou fia não Marro sozinho No bairro é 110 né Mas na BR é mais caro né Então Pneu com câmera tem que ser pneu novo Só novo Pneu usado não dá não Com câmera O negócio sem câmera é bom É igual eu estou falando Se furou, enfiou um prego Você deixa ele até você chegar no borracheiro Para não esvaziar Até você chegar no borracheiro mesmo Porque você deixou um prego Aí você vai deslocando o buraco dele E dependendo do furinho que der Ele não esvazia Agora com câmera Fiu um prego Fiu qualquer coisa Ali no pneu Pegou na câmera Já era Dependendo de perder a câmera Agora o meu Tudo eu perdi a câmera Como é que você para com o caminhão Fura o pneu de uma vez Ele faz Murcha no chão Como é que você para um caminhão na BR Dependendo da BR tem como separar Como é que você para Pra chegar no borracheiro Já perdeu a câmera Sem câmera A vantagem é essa Fura bem menos Parece que o prego Os negócios escorregam do pneu Que não fura de jeito Igual Esses dois aqui Que eu coloquei Com essas rodas sem câmera Daquela vez que furou Até hoje não furou Esse aqui é o último Que eu pus Esse aqui Esses dois da dianteira Nunca furou Nunca furou Agora Esse Eu comprei no começo do ano Esse eu comprei Foi o penúltimo pneu Esse eu comprei no começo do ano Nunca furou Nunca furou Os dois que eu comprei Nunca furou Os dianteira Nunca furou E os com câmera Estava dando trabalho Demais O problema Que se você perde a câmera Já é foda Essa aí 110 Mais com a arena Protetor 110 Não 120 Mais com a arena Protetor 160 Conto Imagina Toda vez que você Gasta Gastar 160 Conto Prefiro Compar a roda De 160 160 Você compra o pneu Novo Eu que minhas condições Estão meio apertado Para me pôr dois Novos Lá que minhas contras Estão apertadas Mas Isso aí O garrazinho aqui É bacanizado Tem um Tem Dois na filha Você está doido Tem um Tem uma pezinha ali E o outro lá Três na frente Esperando Não tem jeito Até a próxima Tchau Tchau Obrigado.